Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Carro 12 inscritos aqui no canal E o carro de hoje galera é do Magnific Player, ele tá mandando aqui pra gente um Subaru BRZ Nesse jogo, que eu não lembro o nome desse jogo, eu já vi, já teve esse jogo aqui na série Carro 12 inscritos galera Só que eu não lembro o nome dele, deixa aí nos comentários, ele não colocou o nome dele, não colocou no título nem nada Eu peço pra vocês sempre colocarem galera, quando for um jogo diferente assim né Mas ele não colocou mano Então vamos ver galera, como é que vai ficar aqui o carro dele, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Quem não foi inscrito ainda mano, muito obrigado aí pelo envio, tamo junto E vai galera, continue mandando seus vídeos aqui pra série Carro 12 inscritos que eu vou tentar dar chance pra todo mundo, beleza? Vamos lá galera, vamos dar uma olhada no carro dele, vamos ver o sistema de customização também, como que tá funcionando né Tá sem som aqui pelo que eu tô vendo no jogo, colocou o Rufuscoopzinho agora Colocou um Rufuscoopzinho, é um Subaru BRZ, eu não lembro se eu falei o nome tá galera Mas é um Subaru BRZ, tá, ele colocou um Rufuscoop ali pelo que eu pude perceber né É que agora kit de carroceria, vamos ver qual que ele vai colocar né Vamos ver qual que é mais bonito também Colocou um aqui que pra mim não mudou tanto né, até agora as mudanças estão sendo sutis Capô, ó, vamos ver Nossa, tem uns capô da hora, eu gostei daquele, esse aí também é bonito velho, esse também é bem bonito cara Muito bonito mesmo, gostei Ó, vamos ver parte de trás Aerofólio, esse aerofólio tem que trocar porque tá muito feio esse negócio levantado ali, tá horrível cara Pelo amor de Deus, tá muito feio mesmo Trocando vai ficar show de buela galera, show de buela Esse aí eu achei da hora hein Esse aí combinou demais com o carro, beleza, colocou ele Combinou muito com o carro, eu achei, eu acho que esse Need for Speed é o de celular Acho que não né, acho que não Tá, Rufuscoop agora Tem dois modelos só pelo que eu tô vendo, três sem com Tá, ele vai colocar deixar sem que na minha opinião também ficou bem mais bonito né galera Vamos ser sincero, muito mais bonito, rodas agora, nossa, as BBS hein As BBS no Subaru BRZ vai ficar muito show cara Essa eu não gostei tanto, não gosto tanto não Mas a primeira ali, as rodas da NK também são bem legais cara Olha essa roda cara, ficou show Essa ficou maravilhosa, aplicou ela, tá Tô gostando da customização dele Eu quero ver a parte de vinil desse jogo, como que funciona né Se realmente fica legal, ou se não fica legal Cara, esse aí tudo conta né Vai deixar, vai deixar normal mesmo Não vai deixar fumê não né, eu prefiro o normal também Agora a parte de cano de descarga Eu gosto que os canos de descarga deixam uns trabucão velho Eu quero, fica trabucão mesmo O segundo é o mais bonito com certeza né E foi o que ele colocou também Então tá, por enquanto cara Show de bola o carro Não tenho nem o que falar Show de bola Aerofólio de teto, tem até aerofólio de teto nesse carro Não, não faz isso não Ah, ele colocou velho Mas eu não curti Ah, não gostei tanto assim Desse negócio que ele colocou não velho Não fui muito fã não Tá valendo, vamos lá Parte de cor agora Se a parte aí, se é vinil Nossa, esse é o vinil pronto O que que é isso? É um vinil pronto praticamente né Colocou um vinil diferente ali Eu não tô entendendo Mas Tá baixando a personalização Igual o Forza Eu não sei agora Trocando a cor agora do vinil né Não gostei do vinil Pra ser bem certo pra vocês Ele corre a carroceria inteira do carro Tá Eu não gosto de vinil assim velho Depende do vinil né Ah, mas o branquinho Eu já achei interessante Aquele a cor lá Achei interessante As outras coisas ficam muito Ficam muito grande velho Muito grande Aí fica um negócio Que eu não gosto tanto galera Vou dar meio que uma pulada aqui Que ele tá meio que enrolando né Na cor Ele colocou vermelho Né Agora vai colocar A pintura da roda Vai ficar meio mais clara Eu gosto Mais preta do jeito que tava né Essa roda aí na cor preta Eu acho que é a combinação perfeita Ficou muito da hora Muito bonito Cara, essa roda preta né Vamos ver agora A cor do carro Isso daí É a cor do carro Carroceria Cinza Azulado Nossa, tem muita opção de cor também Nesse jogo aí O azul com vermelho Se ele deixar o azul Meu amigo Vai ficar muito ruim Na minha opinião Colocou aqui um azul marinho Agora Um azul um pouco mais preto né Mas mesmo assim Eu quero ver Ó Colocou laranja e preto o carro Será? É galera Não achei interessante Não achei interessante A combinação de cor Tá Não gosto tanto assim Ficou muito espalhafatoso o carro Vocês sabem Que eu sou mais tranquilo Nessa parte né Mas deixa aí nos comentários O que vocês acharam Do carro dele galera Muito obrigado então Pelo apoio Muito obrigado aí Por tudo Tamo junto Já deixa aí o seu like Se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda Continue enviando seus vídeos Falou E até o próximo vídeo galera Fui